Boa tarde, meu nome é Auro Delgílio, sou oncologista do Agacor e vou falar para vocês acerca das implicações da pandemia que nós estamos vivendo, do Covid-19, no cuidado de pacientes com câncer. Em primeiro lugar, devemos responder a pergunta acerca da necessidade da continuidade do tratamento oncológico em pacientes que já se estão submetendo a ele. Nós sabemos que muitos dos tratamentos oncológicos diminuem a imunidade dos pacientes e dessa forma poderia facilitar a contaminação e mesmo a gravidade, aumentar a gravidade dos casos de coronavírus nesses pacientes. E o câncer, nós sabemos também que é uma doença séria que precisa de tratamento rápido, expediente, e nós também sabemos que não podemos, muitas vezes, adiar ou mesmo não administrar certos tratamentos para os pacientes. Isso gera uma situação na qual cada caso tem que ser analisado particularmente pelo oncologista responsável, de forma a que esse oncologista, ser juntamente com o paciente, possam ponderar acerca de riscos e benefícios de cada situação em particular. Alguns pacientes poderão ter o adiamento de algum tratamento, outros poderão ter a suspensão de um tratamento e outros vão ter que continuar o seu tratamento de acordo com a orientação do oncologista. Outra coisa importante é acerca da radioterapia, que também é um tratamento oncológico. E tanto a quimioterapia quanto a radioterapia no H-Core, nós temos a facilidade de executá-las hoje em locais absolutamente diferentes daqueles onde o cuidado dos pacientes com COVID é ministrado. Então, dessa forma, nós minimizamos a exposição dos pacientes que submetem a rádio ou a quimio ao COVID na nossa instituição. Mas, mesmo assim, cada tratamento tem que ser ponderado acerca de riscos e benefícios com o oncologista ou o radioterapeuta responsável pelo paciente. Outra dúvida muito frequente é acerca de vacinas. A vacina da gripe, que está sendo ministrada agora para toda a população, ela costuma ser segura para ser administrada em pacientes com câncer. Todavia, pacientes extremamente imunosprimidos, aqueles que estão recebendo quimioterapias que são bastante tóxicas para o sistema imune, tem que se aconselhar com seus oncologistas antes de tomar qualquer vacina, em particular, também a vacina da gripe. Pacientes que já se submeteram a tratamentos anteriormente, como aqueles que, por exemplo, estão recebendo hormonioterapia, são pacientes cujo risco para vacina de gripe é igual ao da população geral e não há razão para não tomar. Mas pacientes que estão na vigência de tratamentos oncológicos devem, sim, se aconselhar com seus oncologistas. Outra pergunta frequente que nós recebemos é acerca do que podemos fazer para prevenir o COVID em pacientes com câncer. E a resposta é a mesma coisa que as autoridades sanitárias, as sociedades médicas preconizam. Nós devemos ser favoráveis e instituir o isolamento social desses pacientes. Nós devemos estimular a lavagem de mãos frequente para evitar a contaminação. Nós devemos evitar contato com pessoas que estejam sabidamente doentes ou aquelas que estejam suspeitas para terem o coronavírus. E nós devemos sempre nos pautar por todas as recomendações que as sociedades médicas determinam. Em relação à prevenção do câncer nesses tempos de COVID, geralmente são exames eletivos, são exames não urgentes e esses exames devem ser adiados para uma época na qual essa epidemia já esteja controlada. Nós não devemos fazer nenhum exame não essencial nesses tempos e, se porventura, exames forem necessários, diminuir a exposição ao máximo dos pacientes. Então, exames de sangue, se possível, feitos com coleta domiciliar e exames de imagem feitos em locais que não estão geralmente envolvidos no cuidado de pacientes com COVID-19. Muito obrigado! 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 Obrigado!